Gente, olha o que eu encontrei aqui, a Fernanda Pontes, que eu conheço de outros carnavais. Agora eu quero saber, olha o corpo dessa mulher que é mãe. Pera aí menina, o que você fez pra chegar nesse corpo assim, pro carnaval ou foi antes? Não, foi antes, foi a amamentação. E a Malu também, acho que ela... Tá leite. Tem, tem, tem mesmo. Não, porque a gente vive correndo, né? Agora que ela tá andando, andando não, agora ela tá correndo. Então eu falo que ela é minha maior personal, assim. Ai, eu tô curiosa, ela é sobrinha do Boninho, não tem como não falar, gente. O Boninho dá bronca ou com a sobrinha ele é bonzinho? O Boninho é ótimo, hein? Não, ele é bonzinho, ele é bonzinho com todo mundo, é. Em casa ele é bonzinho, né? Não sei lá no programa, aí você pode falar melhor que eu. Ele é bravo, mas eu aprontava muito, eu adoro ele. Não, agora ele tá fazendo maitai, então ele tá ficando mais calmo. Ai meu Deus, ai meu Deus, ai descarrega lá. Agora por que você não vai te filar esse ano, Fernanda? Ah, esse ano eu não vou te filar, amanhã eu tô trabalhando lá em Salvador, né? Mas ano que vem eu venho, eu quero te filar e tudo. Eu amo o carnaval, sou apaixonada. E aí esse ano eu vim mais pra curtir mesmo, né? Também vou trabalhar, entrevistando aqui na Sapucaí hoje. E amanhã eu tô lá em Salvador. Mas tô feliz, vim com o Marido também, que daqui a pouco a gente trabalha e a gente curte, né? Então tá, obrigada, sucesso aí, sorte no carnaval. É isso aí gente, Rede TV, Bastidores do Carnaval 2013, com vocês.